E aí, quando você entrou na indústria, você morava em... Como é que foi? Você morava em Canoas? Como é que surgiu? Alguém te convidou? Foi uma coisa que você pensou a respeito antes? Como é que começou tudo? É muito doido falar sobre isso, porque várias vezes eu já falei sobre isso, mas eu acho que eram em outros momentos que eu ainda nem entendia bem as coisas e a gente vai mudando. Como é que começou? Sim, eu fui convidada, eu estava passeando no shopping, no único shopping que tinha na cidade. E fui convidada por um ator, que era produtor também, estava lá. E ele me chamou e falou, ah, então, bem exatamente assim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos. Ah, era novinha ainda, não? Faz tempo. Não importa se eu te falar quantos anos tem essa coisa assim. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Também adoro essa mulher. É, de jeito nenhum. E aí, ele te abordou? E aí, ele falou sobre isso e tal. Nunca passou isso pela minha cabeça. Tipo, isso é tão doido. Você nem olhava filme? Eu nem assistia. Não tinha como, né? Naquela época era VHS ainda, eu acho, né? É, tipo, sei lá. Talvez se eu vi pornô alguma vez, eu vi de uma televisão em motel. Que era que nem eu, eu também. Eu não assistia isso. Era no tempo que as locadoras eram aquele quartinho secreto do pornô. Então, tipo, nessa época foi que... E aquilo era muito louco pra mim. Eu não tinha noção. A pessoa falava, ah, eu não tinha noção que um mês depois eu ia ser conhecida e tal. Foi assim, rapidão. É, porque era muito, era muito, não era igual agora. Tipo, era muito grande a indústria, né? Era uma época que a Brasileirinhas era gigante. Tipo, a Bútima era gigante. Era, tipo, muitas coisas. A gente gravava muito pra fora. Então, eu não tinha essa noção que eu ia fazer um negócio. Ah, não, você vai lá, vai ganhar dinheiro. Porque o que você se atrai, claro, é o dinheiro financeiro. Não vamos ser hipócritas, né? De jeito nenhum. Não foi, o cara não tinha o que me convencer, né? E naquela época era muito melhor do que é hoje, né? Era muito melhor, era muito trabalho. Tipo, muito, 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 muitas empresas, muito tudo. Eu trabalhava todo dia. Os cachês eram muito melhores. Era tudo melhor. Tinha contrato, era uma época que a gente tinha contrato. Tinha as celebridades, né? Que eles gravavam. Então, era bem... Era o convite, era você aceitava, né? Você repensava. Mas confesso que eu não tinha a mínima noção. Mas você já era bem resolvida, assim, sexualmente, falando? Tipo, você se sentia à vontade com o seu corpo? O sexo era tabu pra você ou não? Eu sempre gostei de sexo. Sempre gostei de sexo. Isso é importante, né? Sempre quis me conhecer, me entender. Eu sempre lutei pelo meu direito, mesmo não sabendo nada. Tipo, eu sempre me senti mal. Dessa coisa que a gente discute tanto hoje, né? Hoje a gente fala aberta. Mas qualquer coisa, assim, fazia eu me sentir mal, me sentir presa. Então, tipo, eu já tinha isso dentro de mim e eu não sabia. Mas eu tinha aquilo ali. E sempre fui livre, sempre gostei de mostrar meu corpo. Não ser feliz com o meu corpo. Acho que sim, mesmo você. Ah, você faz uma cirurgia. Mas eu me sinto feliz, me sinto à vontade. Porque mostrar o corpo já é uma coisa muito difícil. Muito, muito, muito. É difícil demais. Então, tipo, é uma tranquilidade que eu tenho. Pode ser que eu não seja feliz com o meu corpo. Não, não me acho nada. Mas eu tenho uma tranquilidade de mostrar o meu corpo. Não me abala, entendeu? Aí eu aceitei isso, mas sem noção nenhuma. Foi pra qual produtora que você fez? Pra Bútima. Pra Bútima. A Bútima era gigantesca. Mas foi aqui no Brasil mesmo? No Brasil. E aí, foi em São Paulo a gravação? A gente foi direto pra Alphaville, que era onde era a fábrica deles lá. Era um negócio monstruoso. Não é igual. É agora que a gente faz aqui. Era tipo, era muitas coisas. Era coisas grandes mesmo. Então, a produtora era muito grande. Foi acabando. Foi acabando o vídeo. Foi acabando tudo, né? Qual era da internet aí? Hoje em dia, você não precisa de muitas coisas. Mas antes, a estrutura era muito grande mesmo. E como é que foi assim a sua primeira gravação? Você ficou nervosa? Você... Te falaram alguma coisa antes? Ah, você tem que fazer isso? Tem que fazer aquilo? Ou perguntaram se você fazia? Cara, foi... A produção, o todo, foi muito legal, sabe? Eles sempre foram muito legais. Eu tive muita sorte, porque eu sempre conheci pessoas legais. A pessoa que me convidou não era dos melhores caráteres. Caralho. Não dá pra falar. Porém, isso não vem ao caso. Tá cheio de gente assim por aí, né? Mas as pessoas foram super legais comigo. Não posso falar nada mal. Essa pessoa em específico, eu poderia falar muitas coisas. Que não veio ao caso, mas foi tudo de boa. Dá um nervoso? Dá. São muitas coisas, porque a nossa cultura nos ensina que a gente não tem essa liberdade, esse direito. Você não pode ter essa vontade sexual.